A importância desse evento do Cicred em parceria com a Unimed Catanduva é trazer para a comunidade de Catanduva uma projeção das perspectivas econômicas para o futuro e imediatamente agora nesse cenário político que nós estamos vivendo. Qualquer orientação que possa agregar informações que dê tranquilidade e que dê segurança para que as pessoas possam ter os seus investimentos assegurados sempre será bem-vinda e é esse o propósito. O cooperativismo como um todo, não só no segmento de saúde como financeiro, mas todo o ramo de serviços, todo o ramo de cooperativas é o futuro do nosso país, porque o cooperativismo nada mais é do que a união das pessoas para o bem comum. E se nós não nos unirmos, como vai ser o futuro? A parceria, ela traz resultado, traz sucesso para os dois lados. Nós temos uma cooperativa na área de saúde de médicos que tem, por sua vez, uma semelhança com uma outra cooperativa que se relaciona, logicamente, à parte econômica, financeira, etc.